É tipo assim Meu amor mora na porta da primavera Onde as flores cantam nosso nome Lá onde a paz junto com o amor prospera Eu vou de trem, talvez eu pegue um monte Teu amor é agridoce Teu beijo é panetone Teu amor é agridoce Teu beijão panetone Meu amor mora na porta da primavera Onde as flores cantam nosso nome Lá onde a paz junto com o amor prospera Eu vou de trem, talvez eu pegue um monte